Boa tarde pessoal, bem vindo, olha que dia lindo! Estamos indo sabe pra onde? Morro do Saboó! Pra quem nunca conheceu, tiver a oportunidade de ir pra São Roque, venha conhecer o Morro do Saboó. Gente, aqui é a Lívia Tagliasac, pra poder acessar lá o Morro do Saboó, tá bom? Tem que tomar um cuidado redobrado aqui, porque aqui só tem doido, gente. Aqui tá de boa porque hoje é domingão, domingão preguiçoso, olha. E tá uma delícia, bom pra fazer uma caminhada, pegar a família aí, né, fazer um piquenique, que vai ali na Brasital, entendeu? Vai ali no Esquimata Park, ou vai lá no roteiro do vinho. Curtir bem lá o dia, né gente? Viu com gostoso. Leva pra passear. E é isso, momento família. E eu aguardo vocês lá. Tô passando aqui só pra dar essa... essa... esse privilégio que lá eu jogo logo, já tô jogando vídeo lá no meu canal. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem e até daqui a pouco. Tchau, tchau.